Música Saudoso José de Carvalho Ximenez Monteiro, rocódigo Ferra Leo Laco, halótona e rejardim dos heróis de mártires da pátria metinário. Música Saudoso Moro Ximenez Monteiro, rocódigo Ferra Leo Laco, posto administrativo Osu, município VKK. Juan José Feliz Berto da Costa Belo, no Francisca Belo, saudoso Iha Maung Alin, hamutuk na ingualu. Saudoso Háunia Estudo Ihatina Riung Ida Atusia Walunulu, toriung Ida Atusia Walunurasingen, Iha Eskola Primaria Dozi Hudilaran, Ihatina Riung Ida Atusia Walunurasinghitu, toriung Ida Atusia Walunurasinghia, Eskola Iha Eskola Presekundaria Kolejo Santa Teresinha do Menino Jesus Osu, no Ihatina Riung Ida Atusia Senulurasinghida, toriung Ida Atusia Senul Sentolo, saudoso Iha Eskola Iha Umpers Kanwil Dili. Saudoso Continuane Estudo Nivea Licenciatura e Universidade Nacional Timor-Lora Sae, Iha Faculdade de Ciências Sociais, no Política Ihatina Riung Rua Rua, toriung Rua Ritu. Saudoso Noste Ir Formação Uen, Iha Institução Governo, no Institução Privado. Ihatina Riung Ida Atusia Walunurasinghitu, toriung Ida Atusia Walunurasinghitu, saudoso Tamia Prisão Preventiva, Tambo Militar Sira Desconfianza Saudoso, alo Serviço Resistência, o Valentil Sira e a Ailaran. Afonso Filosiprisão, saudoso Hamutuk, o líder Frente Armada Sira, a Reorganização Resistência, Dirigente Halibur 001, organiza no Reorganiza Caixa Postal, Hamutuk Ruanusingrua, no Grupo Subcaixa Clandestina, Hamutuk Atusrua Senulxingat, o de ralo Atividade Resistência e a Base de Apoio, o de ralo Rede Caixa Clandestina, ato funcione na rede clandestina ou de luta para a libertação pátria. Tine Riung Ida Atusia Walunurasinghitu, toriung Ida Atusia Sianulxingen, no da Vice-Presidente Organização Caixa Clandestina Safari Nucleu, Dirigente 001, nomas esta feta Ligação Direita Comando da Valentil, Rússia Região 2, no 3. Riung Ida Atusia Sianulxinghitu, toriung Ida Atusia Sianulxinghia, envolve a direita e a Frente Armada ocupa posição na FATIN, anessan e graçado, membro das Valentil Região 2, nomas na FATIN responsabiliza da Caixa Nucleu Dirigente Halibur 001, nebeligação, da Comando da Valentil Região 2, e a Tine Riung Ida Atusia Sianulxinghia, toriung Rua, sai Comando da Valentil Região 2. A FATIN Timor-Leste restaura na independência, saudoso reten reconhecimento, Rússia Estado RDT-L, no der veterano no combatente Libertação Nacional, lhe o se condecorra o Ordem Nicolau Lobato. Do Estatuto dos Combatentes da Libertação Nacional, saudoso, Nia Seymores, saiona beneficiário da pensão especial de reforma, escalão 2, Rony Niamate, pensão nem sei na fila da pensão de sobrevivência. Pensão de sobrevivência nem, prioridade sei fobai, FENCABEN, falo, ro uanquiaxira, se caric, emané solteiro, closa, marca prioridade sei fobai, amam, inam, no mamalim, rofetonsira. Estatuto dos Combatentes da Libertação Nacional, fordá la mosba uanquiaxira, atorretan, bolsa de estudo, uanjira, requeira una pensão de sobrevivência. Iatina Ringrua-Rá, toatina Ringrua-Lima, saudoso serviço e administrador da administração estatal, no serviço Mós, e administrador de finanças, Iatina Ringrua-Nen, toatina Ringrua-Rito, a Nessão Oficial Finanças, no dar oficial, da administração, na informação, na petróleo, na coleção, na data petrolífero. Iatina Ringrua-Alu, toatina Ringrua-Sia, serviço a mutu, co-líder carismático, Cairala Sanan Guzmão, no gabinete, primeiro-ministro, no dar assessor, na comunicação social, no dar técnico, profissional, no responsável, da administração, na informação, no coordenador, vai esboço lei orgânica, no regulamento interno, gabinete, primeiro-ministro, a querexornal, a claca em primeiro-ministro, Iatina Ringrua-Sia, toatina Ringrua-Sanur-Singrua, no dar assessor, ba sociedade civil. Ringrua-Sanur-Singrua, toatina Ringrua-Sanur-Sinlima, serviço e Ministério de Defesa, no segurança, no dar assessor, planeamento, segurança, no medidor nacional, ou de ralossosilização, no medeção, ba prevenção, conflito e timor-leste, ba PNTL, no FFDTL, no entidade Siracelo. Família Saudosa União, a cara cató, de uma profunda agradecimento, ba autoridades civis, autoridades militares, ba companhia ilustria, compatriotas, camaradas siras, nebeka ihadiri durante, lororua, lorontolu, for apoio, considera, falo, coa guanqui, a xe da iha, fatua da neba, e a tinerinrua, sanuxingualu, torinrua, sanuxencia, ha knar-an, e a parlamento nacional, no dar assessor, planeamento político, no jurídico, ba bancada parlamentar, PUDD. Saudoso, no dar fundador, Hamuto Konyamaluxira, hari organização, correntil, roda, fo apoio, ba processo, desenvolvimento, estado, o pensamento democrático, no nosso fundador, ba partida, unidade, desenvolvimento, democrático, e a PUDD. Fereleu laku, hakoto is, hospital nacional, guido valadares, iha lorong sanuxingualu, fulangne, no husik helenyefen, no uang na insanulum. Adere tu xemenis, ziemen.